Nesse vídeo, a nossa missão é zerar o Minecraft, porém, as galinhas dropam itens OP. E aí, será que a gente vai conseguir? Galera, olha só que absurdo, mano. Eu já comecei numa vila e parece que aqui tem galinha, já tem uma galinha na minha frente. Vamos bater nela e bora ver o que vai acontecer. Corre não, galinha. Volta aqui, volta aqui. Vamos bater na grama, beleza. E... velha, tá correndo muito. Tô errando os tapas tudo. Que isso? Mano, ela me deu uma besta encantada, velho. E tem um anãozinho aqui do meu lado, hein, anãozinho, beleza? Mano, que da hora. Então, realmente, esse datapack tá funcionando. E bora ver qual que é o encantamento dessa besta aqui, galera. No caso... Que isso, velho? É tudo 230, mano. Que da hora. Só faltou conseguir uma flechinha. Pra poder matar a galinha mais rápido, a ideia é que a gente pegue madeira e já faça um machadinho. Que aí é só um hit, aí consegue os itens OP na hora. Mano, que negócio divertido, velho. Beleza, o machadinho tá na mão. Tá a galinha aqui também. E... Nederito, um pack. Mano, muito, muito OP. E eu acho que tinha... Opa, tem mais galinha aqui, hein. Eu só queria, velho, alguma coisa de diamante. Ela me deu um bote. O que um bote seria OP? Mas beleza. O louco veio a flecha. Mano, veio a flecha. Isso aqui é muito bom, velho. Será que com um tiro dessa flecha, a gente consegue matar um Iron Golem? Ele tem 50 corações. Espera, o Iron Golem tava aqui em algum lugar, mano. Cadê ele? Eu vi ele agorinha. Tá aqui, galera. Encontrei o Golem e... Ah, não morreu. Ah, ele não morreu, velho. É, realmente, mano. Ele tem muita vida. Quantos tiros será que ele aguenta desse? Que isso, velho? Eu dei três tiros. Ah, 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 ah. Olha o velho passando na frente. Quatro tiros. Cinco. Ah, matei. Ela deu foguete. Beleza, ela deu foguete. Mano, morre. Tô chegando muito perto. Uh, beleza. É, galera. Não foi uma boa ideia. É, realmente, o Golem é muito, muito forte, mano. Tá doido? Mano, olha só que legal. Isso aqui eu não sabia. Se a gente colocar o foguete aqui, ó, na besta... E ela tiver com aquele efeito que multiplica por três... Olha isso aqui, ó. Mano, sai três foguetes, velho. E só gasta um. Música que tá, mano. Galera, que da hora, mano. Eu matei algumas galinhas e olha o que eu consegui. Até o portal do fim, eu consegui, mano. Então, se eu consigo o portal do fim, obviamente, eu também devo conseguir o olho do fim. Eu também peguei um toque da imortalidade. Então, bora... Nossa, que isso, velho. Então, bora colocar esse capacete. E, galera, eu tive a ideia, mano, pra gente conseguir, sei lá, muito, muito OP rapidão. O plano é o seguinte, ó. Eu vou cavar um buraco assim, desse jeito, beleza? Eu não tenho pá, mas tudo bem. Vamos cavando na mão mesmo, dessa maneira aqui. E a ideia é encher isso aqui de galinha, galera. Quanto mais galinha, melhor. Depois a gente pega uma flechinha com foguete e mata tudo com um tiro só. Esse é o plano. Música Beleza, galera. Aqui tá cheio de galinha, como dá pra ver. E vamos lá, mano. Infelizmente, o meu foguete, ele não explode, né? Então, eu acho que não vai funcionar. Vamos testar aqui, ó. Peraí, carreguei com foguete. E... Ó, não funciona. Não causa dano. Esse foguete não tem pólvora. Então, realmente, cara, eu vou ter que usar a flecha. Vamos assim, ó. Beleza. Já morreu algumas. Mas... Opa, eu vi enderpeel ali, hein? Mano, ou foi enderpeel ou foi diamante. Algo desse jeito. Olha, que da hora, mano. Melhor farm aqui do MileyCast. Que da hora. Ó, realmente era diamante. Eu pensava que era enderpeel. E... Beleza, tava... Nossa, o tanto de conquista que eu consegui. Mano, muita conquista. E eu nem... Eita, tem coisa de nederito aqui, ó. Galera, peitoral, calça, bota. Beleza, a gente já tá full nederito. A gente também conseguiu um capacete melhor. Um tridente, maçã dourada, diamante. Que eu não vou querer diamante, né? Não sei por que eu vou querer diamante, tá? Mano, isso aqui tá muito bom. Eu só não peguei o olho do fim. Então, por conta disso, cara, eu vou ter que... Opa, eu vou ter que ir até o neder. Eu já tenho obsidian. Também tenho a blaze rood. Então, bora até o neder. E do neder, enderfeist, o portal até o fim. Genial. Velho, eu mal cheguei no neder. E já dei de cara com o enderman. E olha essa espada. Ela tem um saque 230. Bora ver quantos enderfeist ele vai dropar. Será que ele vai me causar dano? Vai lá, enderman, bate em mim. Não acredito, mano. Eu não bati nele com a espada, galera. Ah, não, velho. Essa armadura é tão forte, mano. E só tocar em mim, ele morreu. Então, o saque não funcionou. É, eu vacilei. Eu devia ter batido o enderman. Tá, vamos procurar mais um, então. Beleza, mais um enderman avistado. E... Toma. E... Mano, só isso. Velho, rapidão. A gente já conseguiu aqui, ó. E quanto? 16 com 5, 21, mano. 21 olho do fim. Ainda bem que ele também pegou a vara de blaze. Então agora, só te arrumar em olho do fim. Dessa maneira aqui. E bora até o fim, galera. Diretamente do neder. Isso aqui funciona, né? Se eu colocar assim, desse jeito. Aí o portal... Eu acho que ele liga. Né? Beleza. Ligou. Vamos lá, então. Zerar o Minecraft. Quando a gente nasceu no lugar ruim, não foi? A gente nasceu quase totalmente preso. E tá ali, velho. Tá ali tudo. Vamos jogar só o Enderpeel. E vamos começar, hein. Ah, eu tenho até... Será que tem lealdade? Ah, não tem lealdade, velho. Eu pensei que tinha. Eu ia ter que ser na besta mesmo. Nossa, mano. Fica muito difícil errar o cristal do fim com isso aqui. Galera, é agora. Ele tá descendo, mano. Já quebrei tudo aqui, ó. E bora ver quantos tapas ele vai aguentar nessa espada aqui. Nossa! Mano, ele pôs muito rápido. E a melhor parte, cara, é que o Enderpeel fica bolado comigo. Vai tentar me bater e ele não consegue. Porque se o Enderpeel consegue ir, ele morre... Olha isso, todo mundo bolado com um dragão. Ah, mano. Muito bom, muito bom, velho. Mano, ele vai descer de novo. Desceu. Desceu. Vamos lá, hein. Eu acho que ele morre agora. Eu acho. Galera, a gente conseguiu. MLG. Que da hora, velho. Consegui abrir o inventário e fiz MLG. Então, é isso, mano. A gente conseguiu zerar o Minecraft. Lembro do passado, só consigo me orgulhar. Tanta alegria, não consigo controlar. Cada invenção, cada criação. Quebre os elementos, usa a imaginação. Aprende que nada é impossível nessa vida. Sinta dando errado, mude o seu ponto de vista. Não perca o sentido, se manter no caminho. Pois o foco foi mantido, obrigada aos inscritos. Sinta dentro do passado. Vamos lá. E aí Amém.